E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal, se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos lá! A gente tem um pacotão Chamas Renegadas aqui, da Renegada Flamejante, que é muito legal, esses itens aqui foram gratuitos pra quem pegou na época, né? Depois pegou a skin muito barato A gente tem um pacotão Fronteira do Faroeste, que essa skin é muito linda, cara, muito linda mesmo Eu uso até muito, tá? É porque nos vídeos geralmente a gente tá fazendo outras coisas, mas eu uso até muito essa skin As duas picaretas são muito boas, tá? A gente tem a Lebra, Lobalebre, Leão, Neo Animal, Ukong, tá? A gente tem o Major... A gente tem o Major Munição, desculpa, Serpente Escarlate, que é isso aí? Joga as mãos pro lado Levi Mikasa, Sobrevente de Recon City, Equipe Stars, Coachella The Kid Leroy, Sobe o Som, Esquadrão de Standartes que vieram ontem Os pacotões, vamos ali em cima pro destaque da loja de hoje, que é o novo pacotão do Italk Italk, né? Deve ser Italk, Italk Acorde Forte, que é uma skin muito legal, lá da temporada 3 do capítulo 1 Ela tinha ficado uma época muito tempo sem voltar A mochila dela é surreal de legal, cara, essa guitarra Tá? Deixa eu ver a picareta Ok Espera aí Aí O que que é outra? Tá, é o gesto dele A gente tem voadora to die E estrela... Ai meu Deus do céu Eu tô indo a live aqui só no som, faz mal ou não Tô vendo a live do Blackouts Da segunda semana da FNCS Um envelopamento bonito, hein, cara Estrela de Lotus Quanto que veio isso? Temporada X Eu não lembrava, será que ele faz muito tempo que ele não volta, cara? Ô, sério, eu achei lindo Então esse é o destaque da loja de hoje, né? Que é o vestiário do Italk Italk, não sei, deixa o like, se for comprar qualquer coisa, pode criticar Boa noite, falou!